Olá, meu amor, eu sou Mandela Pereira Lourenço, do Movimento Passeiro. Eu sou Mauro Paivalentes, do Movimento Passeiro. Eu sou Artemis do Samir Arçã. E sobre a manifestação de hoje, o Grito dos Excluídos, qual que era o objetivo no início da manifestação e qual avaliação vocês fazem do ato? O objetivo do Grito dos Excluídos, como desde que ele foi criado em 1999, é apresentar durante o 7 de setembro uma pauta dos movimentos sociais das organizações de baixo acerca da sociedade, ou seja, é discutir nessa ideia de independência nacional que existe uma parte da sociedade que nunca teve acesso, que nunca teve interlocução com os direitos das benéficas desse país. Então é apresentar a pauta do movimento de transporte, do movimento de moradia, do movimento de mulheres feministas, do movimento negro, dos movimentos populares, do movimento de juventude. Então essa é a ideia do Grito dos Excluídos. Esse ano especialmente, nesse turbilhão de lutas, a ideia do Grito dos Excluídos foi apresentar, além desse histórico de pautas, a discussão de que é pela força do discurso de baixo, é pela força dos movimentos sociais, que nós vamos conseguir grandes reformas, grandes transformações no país. E não só focalizando na estrutura de poder dos de cima, nós temos que fortalecer o poder popular. E esse ano, depois das manifestações de junho, vocês esperavam uma adesão maior? Ou, enfim, o Grito manteve essa tradição do 7 de setembro como nos anos anteriores? Na verdade, acho que as manifestações de julho foram meio que descoordenadas. E o Grito, ele dialoga com diversos movimentos, e a gente esperava que esses movimentos aderissem, mas não esperava que as pessoas que vieram das manifestações de junho, viessem, porque tinha margem para fazer muita corrupção pela manhã, e a gente, nosso Grito, era uma coisa diferente, uma coisa mais de diálogo mesmo, com os movimentos. Alguma avaliação mais que vocês fazem de hoje? A atitude da polícia sobre os avanços. Não, a gente tem que primeiro lembrar que tem, pelo menos, dois movimentos que queriam estar aqui no Budanestal. O primeiro é o Movimento Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que teve quatro presos, seis presos ontem, quatro ainda estão presos, e o segundo é o MST, que foi impedido, foi barrado pela polícia quando eles estavam vindo numa área rural, tipo, de ônibus, e a polícia do Rio de Janeiro. Então, assim, tem outros movimentos de periferia, do campo rural, etc., que queriam estar aqui conosco hoje, mas a polícia não permitiu que eles estivessem, e isso é uma coisa que sempre há a ser, tipo, lastimado, que é o direito de manifestação, que está sendo roubado pela polícia, que está passando bem a área. E sobre a ação da polícia no momento em que vocês se aproximavam do estádio Managarrinde? Então, é a completa ausência de diálogo, né? É, acho que a polícia tinha uma disposição muito clara de dispersar as mobilizações, fazendo ataques coordenados, né, com bomba de gás acrimogênio por cima, a rotã, né, que é um destacamento da PN, vindo por um canto, o choque vindo por outro, com balas de borracha e... a rotã vindo com experimenta, o golpe vindo com balas de borracha, é... cachorros. e cachorros, e assim, gerando dispersão e gerando desorganização na própria estrutura da mobilização. E eles fizeram isso em vários momentos. Nós notamos que foram seis vezes, né, talvez agora logo mais ocorra a sétima, foram seis vezes em que a ação de truculência policial agiu no interesse de desorganizar a mobilização, de desorganizar os manifestantes, gerando pânico, gerando terror, etc. E aí nós tivemos alguns casos, né, muitas detenções, gente que foi detida e soltando imediatamente, mas muitos casos de pessoas que foram espancados pela polícia, o caso de um garoto que era asmático, a polícia começou a correr atrás dele, ele se deita no chão para, no caso da rotã, ele se deita no chão para se entregar, e o policial pisa na cabeça dele e joga, esprende pimenta na cara dele. Isso para um asmático, por exemplo, com a dificuldade de liberação, gerou vômito, enjoo, ficou se lavando, desmaiou, etc. Então você tem esse tipo de atitudes, que são as dificuldades de gerar terror. É uma ação da polícia de gerar terror, uma ideia um pouco deles de... repressão preventiva, de repressão educativa, para que as pessoas não saiam às ruas. Acho que a nossa avaliação é que isso está dando errado. Essa tática da polícia está gerando mais revolta, mais conflito social, e que não é assim que nós vamos conseguir constituir diálogo na sociedade nas diferentes pautas. Achamos que é de outra forma. As ações e ações da polícia, elas atuam em contrariedade ao próprio interesse dos governos, ao próprio interesse dos empresários, que é de tentar estabelecer uma paz. Eles fazem uma paz de fachada no estádio, mas geram terror, isso é meio discórdia dentro da população. E o tenente deu uma entrevista agora, que ele falou que não tinha como dialogar por conta da falta de liderança do movimento. Como vocês avaliam uma posição dessa? Tem movimentos horizontais, certo? Atuando no Brasil por décadas agora. E a gente sempre conseguiu estabelecer o diálogo antes. Fora a Ruda, a gente sempre tinha diálogo. A MPL sempre consegue estabelecer algum tipo de diálogo. A MPL tem todos os movimentos horizontais. Toda vez que a gente faz uma manifestação, a gente sempre estabelece o diálogo. Então, o que tem de especial? Sobre o rumbi dos cliques que acontece todo ano, certo? E sempre teve algum momento, pelo menos, com a ligação. Eu fui lá, tentei falar com o capitão que estava lá na área, e perguntei, olha, quais são as vias onde a gente é permitido a gente andar? E o cara falou, não, isso aqui é um lugar de risco, vocês não podem passar por aqui. Eu perguntei, tá, mas onde é que a gente pode passar? Ele falou, olha, estou falando português, eu vou só repetir a mesma coisa. Não pode passar por aqui, não pode passar por aqui, foi falando os cliques com uma criança. Acho que a questão é que não se trata de uma questão de diálogo. Num ato de rua, eles estão empreendendo uma tática de desmobilização, e eles estão empreendendo uma tática de mobilização. Então, são duas táticas que se chocam, uma tática que vem de baixo, e uma tática que vem dos aparatos de repressão. Essas duas táticas são divergentes. E aí, claro, eles vão usar a força deles, eles vão usar a nossa força. Nossa força é a força dos de baixo, a força da população, é uma força que não tem uma cara específica, né? Tanto que nós estamos aqui, o ato está seguindo. E a força deles é uma força que vem de cima, que vem de determinadas estratégias, determinadas perspectivas, de tomar o controle da cidade, de controlar as lutas e as organizações do povo, para que assim eles possam exercer um domínio e poder desenvolver projetos de lucro de grandes empresas e investidores capitalistas, desenvolver projetos de governança, que contem com a nossa submissão, desenvolver projetos de mega-eventos, que ataque a cidade, que faça reformas urbanas, que privilegiam esses de cima e prejudicam os de baixo. Então, é divergência de táticas e de projetos. Nesse sentido, quando ele diz que ele não tem diálogo, tem esse duplo problema. Primeiro, porque eles não se colocaram no diálogo durante a mobilização e, segundo, porque eles estão tentando esconder o fato de que existe uma diferença de perspectivas aqui em discussão. E essa é a diferença de perspectivas que a gente quer explicitar. Você dizia que, na moral, a atuação da polícia hoje nunca tinha visado estabelecer, tá ligado? Isso aqui poderia ser um ato de aposentados, cadeira de rodas, entre essa na porrada mesmo. Hoje era pra bater. Então, o nosso dia de jogo poderia ser completamente diferente. Com certeza. Agora, o fundamental aí pra fazer um balanço é de que hoje é um evento, hoje é um dia de lutas. Existem movimentos que estão fazendo arte pontuais, em alguns dias, em algumas ocasiões. Esses movimentos do Grito dos Excluídos, o diferencial deles é que essa é só mais uma manifestação de centenas que a gente faz durante um ano. em diferentes movimentos, com diferentes locais, com diferentes pautas, né? Essa é uma articulação desses diferentes movimentos. Acho que esse é o diferencial do dia de hoje pra gente. Isso aqui é mais um dia nós vamos avaliar os saldos, avaliar aonde acertamos, aonde erramos, o que perdemos, o que ganhamos e vamos seguir com a luta. Isso aqui é uma coisa que a gente só para... acho que a figura seria assim, nós paramos quando nós atingimos nosso objetivo e nosso objetivo é constituir o poder popular. E o poder popular ele é algo vivo, ele é algo que é de difícil controle por parte da polícia. Então esse tipo de enfrentamento é colocado. Eu não vou dizer a próxima, eu vou dizer o direito. Sim.